Tudo bom com vocês? Meu nome é Carolina Seixas Lima Fioza e sou a atual monitora da CCS MEV 458, ministrado e coordenado pela professora doutora Maria das Graças Farias Pinto. E o tema que eu escolhi para apresentar no Congresso da UFBA de 2023 é Atividades e Ensinos Pós-Pandemia na CCS MEV 458. Mas o que é o MIAC? MIAC é a sigla para Museu Interativo de Anatomia Comparada. Foi fundado em 1998 pela professora Maria das Graças e fica localizado na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia, contando com diversas peças anatômicas e aberta ao público. Pensando em agregar cultura e educação tanto para os discentes quanto para escolas e centros educacionais de Salvador e região, foi criada a CCS MEV 458. Falando um pouco mais sobre o MIAC, no semestre de 2022.2, dos dias de 19 a 25 de setembro, tivemos a exposição Animais Patriotas e tivemos também visitas de escolas e cursos técnicos da região. Nesse cenário pós-pandêmico, contamos com três pilares que foram firmados no ano de 2022, dentre eles atividades educativas, metodologias e materiais, cultura e educação. Nas atividades educativas, os alunos matriculados na CCS MEV 458 foram divididos em seis grupos, dentre eles mamíferos, silvestres, aves, anfíbios, exóticos e répteis. A dinâmica escolhida foi a confecção de materiais para apresentações em escolas parceiras, assim como brindes e joguinhos também. Na metodologia e materiais, oferecemos aos alunos materiais como EVA, cola, tinta, pincéis, lápis de cor, entre outros, para que eles fizessem os próprios projetos e atividades para levarem nas escolas. No Pilar de Cultura e Educação, contamos com quatro escolas nesse semestre de 2022.2, sendo eles Abrigo Salvador, Escola São Domingo Sábio, Escola Ercília Moreira e Escola Sente Helena. E podemos ver nas fotos abaixo os projetos, atividades e sorrisos que os alunos proporcionaram nessa CCS MEV 458. Mas, afinal, qual a importância da CCS MEV 458 no cenário pós-pandêmico? Como primeiro ponto, nós temos contato físico, que durante mais ou menos um ano e meio, dois anos, ficou bem difícil ter com outra pessoa. Segundo ponto, nós temos a comunicação, que é um meio muito importante para as relações interpessoais, já que somos seres bastante comunicativos. E, não menos importante, nós também temos o companheirismo, seja ele fazendo atividades em grupo, como é o caso da CCS MEV 458, e também a agregação de diversos cursos, como Medicina, Medicina Veterinária, Geotecnia, BEI de Saúde, pois é interatividade que a CCS MEV. Bom, gente, esse foi o meu vídeo post para o Congresso UFBA 2023. Espero muito que vocês tenham gostado. Siga o MIAC no Instagram, museu.miac, e esperamos visitações. Obrigada!